Música 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 O que é a gente vai fazer aqui? É isso aí. Vamos lá na dia de Emma, para o Coco. Eu vou ver aqui. Estamos lá em casa. Vamos lá em casa. Coco, o que se está acontecendo aqui? Vou filmar um pouco? Eu adoro o Instagram, AVIENZAT ASA, MAESTRUL CALIN AVIENZAT ASA, MAESTRUL CALIN, CE E RUNZAMBLAT ACOLO? Pe unul, CAUL E VITE, COSTmm, E VITE. É, e a murit cineva, cine-i mortul. CATHLEPIE PEU DE VEIGE, CING NUMBA COSTLATLE RUMAS eu. É, NUMBA COSTLATLE RUMAS ăI. Seria ai sali. Alex? Tu ce faci? Áine, tu ai participat și tu? Asim, eu am zis, doi să ajutăm de bucatarea. Uite ai ce frumos, happy birthday. Pai bebe, de ce nu ai mușcat? Ai mușcat tata? Estou falando sobre o corpo dele, é claro que o saco de a direita... O que trouxe, tata? Nós temos uma espéia de um pedido, para não ter se tornando. Estou-te, mea, mea! Estou-te em pedido! Estou-te, mea, mea! Estou-te, mea! Estou-te, mea! Aica se formeaza trupa a tata! A venit se nea Sandu aici. Aqui é Danny, o melhor mecanica, o melhor mecanica de West. Tata, é de scus mama lui de copil. Tata, o que você faz aici? O scheleton. Ele vrea, não sei, mas ele vai pegar a comida. Ele está aqui, não sei. Quem é mais venha aqui? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu, meu Deus! Mãe, que lindo este! Auzi eu! Não estou filmando. Não estou filmando! Mas não estou com o alcool. Ele está aqui. Ele está aqui. que você tem muito? Moți! há um lugar por placa-jo! você tem um lugar por placa-jo! você tem um lugar por placa-jo? você tem visto que faz Galin a aqui? Galin faz a cima! você vê que é postul com ele! ele está na casa! sim! sim! Ok! E aí é tudo bem É muito bom A gente se viu um mafiot A gente vai ver E aí é um mafiot Ele diz que o mafiot A gente vai ver Como é um mafiot E um coadão É um coadão É um coadão É um coadão É um coadão Asa é de boa? Não, se me fala sozinho O que o filma? Ce chefe aí? mã o que fã? Não, se meinalse Me partiu como assim ou assim É musico assim Cô saia! Ve-a serpâtonita Olha o salão! O salão! O salão! O salão! O salão! Veselha! Fete, coquete... Wow! O salão! Vou filmar um pouco assim, para ver se lembra! Olha! O salão! O salão! Aici é o salão! Aici é o salão! Aici é o salão! Mateo, tu te e tu! Tu te acolo, tu te! Bravo, bravo! Olá! Olá! Olá, olá! Uite aici! Uite aici! Băieţi, ce da băieţi! Deci, coadele alea... Coada de rândunica! Ai văzut-o? Aia e din Ceaun! Îți dai seama cum zboara rândunica aia? Da, da, da! Când durează! Nu, nu, că vă filmez eu asa! Vă fac o postare mai târziu! Ele sıca! Nu, nu, dimosti! Tymor! Minuto Rolgurii când vedeți bucă la centraleale, ilusia cu partneri mai, tra agoa antô se trece... Nu, aici elusia caura, Tymor de rândunica aia inventej素, ere vedeți bucă la centraleale nós, 史ese, Vamos, vamos, vamos Dani. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Amém. 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 No, 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 no! Malabou! Amém. 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 A gente vai dar um dia, um dia, um dia, um dia. E a fonte de planta, onde se estime Que zívatá, zívatá, zívatá Que é muito bem, dragosteá, dragosteá Que zívatá, zívatá, zívatá Que zívatá, zívatá, zívatá Que é muito bem, dragosteá, dragosteá Jó, 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 jó Jó, jó, jó Jó Vamos lá, vamos lá, vamos lá.